Música Dando continuidade a nossa série sobre organização de guarda-roupas Vamos aprender como organizar bolsas e sapatos nesse vídeo de hoje E Carol, pavão nos ajude porque olha só como é que estão as nossas trafeleiras, né gente? Isso, e para bolsas a ideia é setorizar, vamos definir que essa é a prateleira das bolsas E o que a gente começa fazendo? A gente tira tudo que está aqui na sua prateleira, tá? Então vamos tirar todas as bolsas que estão aqui Para a gente poder separar os grandes dos pequenos, né? Se você quiser pode separar por tipo, mas aqui a gente vai separar o grande dos pequenos As bolsas grandonas e essas carteirinhas, tá? A gente não precisa ver a bolsa toda, a gente precisa ver um pedaço da bolsa para poder se lembrar dela Então vamos meio que dividir esse espaço, as pequenas vão para cá e as grandes vão para cá Essa daí já é a primeira dica? É a primeira dica É separar por tamanho? Isso, então a gente vai separar todas as clutches e todas as pequenas Se ela tiver algum detalhe, alguma coisa que lembre a bolsa, é sempre bom você deixar ela virada para frente Então você vai colocando E aí você pode escolher, ou coloca por cor, ou coloca por tipo, né? Uma atrás da outra para você poder saber que elas estão todas juntas naquele mesmo lugar Já estão todas aqui, ainda estão aqui Se você tem alguma de tecido, você também pode dobrar, fazer um quadradinho no final e colocar junto com elas aqui, ó Hum, como é? Tá? Aqui a mesma coisa Essa bolsa, ela é diferente, né? Na verdade ela já estava até organizada Porque essa bolsa daqui, ela tem uma alça gigante Isso E você estava me falando que para organizar a bolsa assim, com alça grande A gente faz o quê? A ideia é colocar ela para dentro E aí você pode até deixar ela abertinha para respirar um pouco, né? E você coloca já que ela é um pouquinho menor Junto com as outras aqui, ó Entre as grandes e as pequenas Tá E isso a gente está fazendo sem nenhum organizador Porque existem organizadores que podem te ajudar a mantê-las bem direitinho Bem direitinho Certo Então a gente pode pegar essas que estão vazias, tá? Que a gente também pode usar enchimentos Como essa daqui, por exemplo Olha que ela está cheinha, tá? A gente pode guardar ela assim Com enchimentos que já vendem em lojas de organização Você pode usar aqueles travesseiros de viagem Que você não tem onde guardar Mas gente, perfeito Ou enchimento de coisa de berço Ou travesseirinho que você não usa mais Você pode colocar aqui dentro Para ela ficar fofinha Mas se não, a ideia é só dobrar aqui um pouquinho E já, ó Colocar no espaço das grandes Então aqui são as grandes Então vamos colocar essas que estão cheias As cheias seguram essas que estão vazias, né? As que estão vazias, exatamente Aqui mais uma E a última E aqui deixa eu só colocar essa assim Tá, tá? Ai, só pode botar uma pra cá Eu tô lá, ó É, tá Pronto Então aqui estão todas de um lado as maiores Do outro lado as menores Com os detalhes pra frente, tá? Aqui com o enchimento Quando você tira todas as bolsas Você pode aproveitar e limpar Pra você já, né? Deixar tudo limpinho Quando você for botar de volta no lugar Fica fácil de tirar E fica fácil de botar de volta no lugar Tira tudo Tira tudo Limpa tudo Limpa tudo Separa por tamanho, por tipo Nesse caso a gente separou por tamanho As clutchers de um lado As maiores do outro Certo Tá? E depois, se tiver algum detalhe Também fica na vista Coloca pra frente, né? Que é o detalhe que vai lembrar Qual é aquela bolsa E as alças Se tem bolsas, né? Cumpridas com alças Também pode colocar pra dentro da bolsa Pra não enganchar Pra quando for puxar Exatamente Ai, tá ótimo Perfeito Adorei Vamos organizar esses sapatos Que estão aqui bem desorganizados Vamos partir E aí E aí Obrigado.